As pessoas olham o seu negócio como fonte de sobrevivência, fonte de dinheiro Olham pessoas como números e tentam extrair o máximo dinheiro delas O lucro é fundamental, mas não tem lucro verdadeiro sem uma entrega extraordinária Você tem que acordar pensando como fazer seu cliente dizer uau, dormir como seu cliente dizer uau Compartilhar com vocês as três obsessões empresariais que eu vivo E só pra dizer uma coisa, gente Se eu me guiasse pelo lucro, minha empresa seria muito diferente do que ela é hoje Se o meu guia fosse lucro, apenas lucro, a empresa seria muito diferente Agora as minhas três obsessões Então, primeira obsessão, escreve aí, você precisa escrever isso Ou então fotografa, lucro extraordinário Então, você precisa perseguir lucro Lucro é bom, fala pra mim, lucro é bom Lucro é extraordinário Lucro mostra competência Só com os lucros eu cresço Lucro da dignidade, lucro da expansão Lucro sem lucro, não há empresa Então, não ter lucro na sua empresa é uma abominação Se você não está tendo lucro, você precisa repensar seu negócio Empresa sem lucro reflete um líder incompetente Lucro é bom, lucro é bom Você tem, o Brasil condena quem tem lucro Quiseram agora um dia desse falar mal de mim Empresário multimilionário Vocês, quem viu essa matéria linda? Empresário multimilionário Comprando um avião a jato Seduz as filhas do Silvio Santos Quem viu isso? Nem competência o cara tem pra fazer chegar em mais lugares Tá entendendo? É como se um xingamento multimilionário Oh, ele é multimilionário Oh, é um xingamento no Brasil É um xingamento Pra gente elogio Pra gente elogio Então, o primeiro é lucro Se não sobra dinheiro todo mês E você investe, você está sendo incompetente ou inconsequente Fala, tem que sobrar dinheiro todo mês Então, essa primeira obsessão Lucro extraordinário Segunda obsessão Entrega extraordinária Gente Quem aqui dorme e acorda pensando como extrair o máximo Uau do seu cliente Uau Caraca Gente Nunca vi isso Quem aqui dorme pensando nisso Acorda pensando nisso O segundo item do seu sucesso Porque as pessoas olham o seu negócio como fonte de sobrevivência Fonte de dinheiro Olha pessoas como números E tenta extrair o máximo dinheiro delas O lucro é fundamental Mas não tem lucro verdadeiro sem uma entrega extraordinária Você tem que acordar pensando como fazer o seu cliente dizer uau Dormir como o seu cliente dizer uau O que você tem feito pra entregar mais do que o seu cliente espera? O que você tem feito? O seu cliente dizer Gente, eu nunca vi isso O atendimento A velocidade A qualidade As pessoas O carinho A eficiência Esse serviço O produto Gente, é uma loucura As pessoas não estão nem aí pro cliente Elas querem saber de dinheiro Isso não se mantém Então a primeira obsessão O lucro extraordinário A segunda obsessão Qual é a segunda obsessão? Entrega extraordinária E a terceira obsessão Gestão de classe mundial Paulo, é o que? Gestão Método Ferramentas Conceitos Números Métricas Eficiência Padronização Processos Rotina Uma gestão de classe mundial Nós chegamos a ter 17 empresas De consultoria na nossa empresa Com 25 projetos simultâneos De mentoria e consultoria Dentro da nossa empresa Paulo, pra quê? Pra dar fluxo Ao crescimento nosso Dobrando em tamanho todo ano Ano, ano, ano Deixa eu fazer uma pergunta Qual o teu negócio? Fala Progresso Desenvolvimento de pessoas Hã? Tempo e liberdade financeira Interessante Resultados exponenciais Hã? Ah Você é meu aluno O Diogo é meu aluno Ei Enquanto você disser Que o teu negócio É pizza Alimento Crescer Enquanto você disser Que o teu negócio É contribuir Pessoas Tá tudo absolutamente Errado Isso é produto Isso é segmento Isso é área de atuação Se você quer vencer O teu negócio É gestão Gestão comercial Gestão de vendas Gestão de marketing Gestão de pessoas Gestão de processos Gestão jurídica Gestão O teu negócio é Gestão E no teu negócio Cabe qualquer outro produto Ou linha Porque você é especializado em Gestão Gestão financeira Gestão contábil Tributária Marketing Gestão Gestão de pessoas Gestão Quem tá entendendo? E essa é a grande chave Que tem que mudar na sua vida Biquíni É o seu produto Moda praia É a área de atuação Mas o seu negócio é Gestão de estoque Gestão da produção PCP Gestão financeira Contábil Tributária Gestão de marketing Comercial O seu negócio é o que? Quem entender isso Entender o segredo do sucesso Quem entender isso Entender o caminho do sucesso Pode aplaudir Teu negócio Tua empresa Tem pessoas desmotivadas Quem percebe pessoas desmotivadas Ou que não são tão competentes Dá um sinal pra mim Ok? As vendas estão como você gostaria Quem é que pode aumentar as vendas? Gostaria que aumentasse as vendas Você tem Os números da tua empresa Lucro Derriê Hã? Derriê? É Derriê Fluxo de caixa Ebítida Ponto de equilíbrio Margem Margem de contribuição Você tem esses números E toca a tua empresa assim Num dashboard Sabendo tudo que está acontecendo Você tem plano estratégico Formação de times Paulo Sua empresa é resultado Do que você tem feito Deixar de fazer Sucesso deixa pistas Fracasso deixa pistas E caminhos difíceis Deixam pistas Onde é que está o problema Da tua empresa? Fala pra mim Aponta pro problema Da tua empresa Vamos lá Sinceramente Aponta Quem é o líder da tua empresa? Quem dirige a tua empresa? Quem gere a tua empresa? Onde está o problema da tua empresa? Fala É simples Você tem tido Os resultados que você deseja Na sua empresa? Responde pra mim No seu negócio Na sua clínica Na sua distribuidora Você tem tido Os resultados realmente Que você gostaria de ter? Fala aí pra mim Sim Mais ou menos Não Vamos lá Sim Mais ou menos Não Fala sinceramente Agora quero todo mundo Sim Mais ou menos Não Ok Então Paulo O que é que Eu e você precisamos? O que é que qualquer pessoa Que quer resultados Históricos nela Precisa? Primeiro Um time campeão Formação De times De alta performance Segundo Growth Em vendas Growth Em vendas Terceiro Gestão Números Métrica Acompanhamento Mensuração Eficiência Quem está entendendo isso Gente? Fala Está tudo dentro de mim Fala Está tudo dentro de mim Times De alta performance Vendas Crescentes Faturamento Em números Eficiência Mensuração De tudo Eu estou gastando no estoque Está certo O meu material está certo O que eu gasto com vendas Está certo Eu estou tendo lucro Ponto de equilíbrio Esse produto dá lucro E eu tenho todos os números da empresa Olha o que eu vou te perguntar E se você pudesse multiplicar o lucro Da tua empresa De duas Três Quatro Cinco Vezes Com um método garantido Eficiente Validado Você gostaria disso? E por que você não faz? Por que você não fez? E eu vou te dizer Orgulho Orgulho Autossuficiência Ingenuidade Pré Potência Pré Antes Potência Poder Você achava que tinha poder Sem nem mesmo Ter Ou escassez Você acha que para tudo isso Vai ter que gastar E dar para alguém Se alguém ganha Você perde Então deixa eu Eu sozinho Quem está resumindo os meus problemas Sozinho Porque se eu contratar uma pessoa cara O cara está ganhando Se ele está ganhando Eu estou perdendo Deixa eu não vou pagar esse marketing Porque se eu pagar cara esse marketing O cara está ganhando Eu estou perdendo E eu acho que alguém ganha E alguém perde Então eu não posso Tirar das minhas mãos Porque tudo que a gente tem que fazer Sou eu Dentro da minha competência Porque eu vivo a escassez E eu acho que para tudo isso Eu acho que para tudo isso Tchau, tchau.